Mais violência ou maior conscientização das mulheres? Em sete anos, dobrou o número de ocorrências na Delegacia da Mulher em Brasília. As iniciativas do governo para proteger a mulher em risco e as campanhas nacionais de combate à violência têm sido instrumentos importantes para impedir que direitos sejam violados. A gente sempre encoraja a denúncia, isso a gente acha muito importante, porque é o papel do Estado atuar nesse caso. E se muitas vezes a denúncia não acontece, a gente fica limitado nas ações. Esta jovem, que prefere não ser identificada, procurou proteção quando descobriu que dormia com o inimigo. Ele ficou agressivo dentro de casa, batendo nas coisas, descontrolado. E do jeito que ele fez, parecia que ele me bateu mesmo e eu voar em cima de mim. Eu não vou mentir, eu fiquei com muito medo dela. Aí eu fui para a casa do meu pai. O tempo passou, a situação se acalmou, mas na volta para casa, o relacionamento desandou de vez, no dia em que a jovem mãe tentava acalmar a filha que chorava na creche. Ela começou a pegar a birra, eu tentando acalmar ela, ele pegou e me deu um tapa muito forte no ombro. Quando ele me deu aquele tapa, acabou. O amor deu lugar ao medo, era hora de procurar a polícia. Ela queria apoio e suplicava por ajuda. O argumento era convincente. Depois que eu estiver toda quebrada, ou depois que eu estiver morta, eu quero evitar uma tragédia, me ajuda. A jovem hoje está na casa abrigo. A ajuda inicial veio por meio da delegacia, que deu o primeiro atendimento à vítima. Ela passa anos suportando maus tratos, violência física, violência psíquica, moral, para até chegar naquele dia e falar, agora chega, agora eu cansei, agora acabou aqui. Em Brasília, desde que foi criada há sete anos, a unidade de polícia especializada já registra o dobro de ocorrências em relação ao início das atividades. O número subiu de sete para 14 denúncias diárias. E a gente atribui a isso não ao aumento da violência. A violência contra a mulher aumentou. Não, a gente não acredita nisso. A gente acredita que a conscientização da mulher aumentou. Então hoje a gente observa que a mulher é menos tolerante com a violação dos seus direitos. E há tipos de violência que sempre existiram, mas não eram relatados pelas vítimas. O transporte é público, o corpo da mulher não. A mensagem faz parte da campanha lançada no Distrito Federal. É um estímulo para que as mulheres denunciem abusos praticados dentro de ônibus e do metrô, que agora tem um vagão específico para elas. Até nas redes sociais já haviam grupos, né, divulgando a sua preferência em praticar esse ato dentro dos ônibus. Desrespeito que tem origem em uma visão machista e deturpada de quem abusa. Um bom segmento dos homens tem de acreditar que a mulher é uma propriedade. E a mídia às vezes vende muito isso, daquela imagem da mulher objeto, daquela mulher que está usando shortinha, ela está querendo te provocar. As propagandas fazem muito valor desse tipo de recurso. Segundo a secretária de Estado da Mulher do Distrito Federal, houve casos em que motoristas de ônibus foram direto para a delegacia, depois de uma ocorrência dentro do veículo. Nesse espaço, de março a maio, o índice de denúncias, se a gente imaginar deste ano com o ano passado, cresceu em 33%. Isso demonstra também que a partir do momento que a população, e aí principalmente as mulheres, se sentem apoiadas pelo Estado, elas denunciam mais. Ao tomar as rédeas da publicidade em torno desses problemas, o governo dá um sinal claro para a sociedade. É preciso levar informação às pessoas. A gente tem certeza que é muito importante esse processo de divulgação, de realização de campanhas. Existem serviços de atendimento locais. No caso de Brasília, o 156. Mas existe o Serviço Nacional de Apoio à Vítima de Violência. É o DISC-180. Você sabia que a cada minuto, duas mulheres sofrem violência no Brasil? Se você ou alguém que você conhece já sofreu, ligue 180, porque essa central 24 horas está aí para ajudar a dar à mulher aquilo que ela merece. Respeito. A principal qualidade do 180, ele está preparado para as diferentes situações. Então, se a violência relatada, se a pessoa diz que quem sofreu a violência está machucada, por exemplo, aí a gente vai recomendar que vá ao hospital mais próximo, passando todo o endereço e dizendo o que vai acontecer nesse hospital. Se não for esse o caso, se a pessoa que liga deseja também que aquele caso seja investigado pela polícia, a gente também encaminha esse relato para as autoridades da Segurança Pública e o Ministério Público para acompanhar o desenrolar das investigações. As delegacias recebem hoje, em todo o Brasil, vítimas de três crimes, geralmente. A lesão corporal seria a agressão física, quando a mulher é agredida fisicamente. E a injúria e a ameaça, a gente fala de agressão moral, quando a mulher é atingida com palavras, com xingamentos, ameaças de morte ou ameaças de causar algum mal a essa mulher. Então, as penas são as mesmas previstas no Código Penal. Então, por exemplo, lesão corporal, a gente tem a pena que varia entre três meses a três anos, a injura que vai de três meses a um ano, injúria e ameaça. A partir daí, a gente tem dois procedimentos que começam a tramitar e que acabam desaguando no Poder Judiciário, punindo esse agressor pelos crimes cometidos. Os crimes sexuais têm registros frequentes. A gente tem situações de crime sexual dentro do contexto de Maria da Penha, que é quando a mulher, muitas vezes, já terminou um relacionamento, esse homem não aceita e aí, em um determinado momento, não aceitando essa ruptura da relação, ele impõe a essa mulher, mediante força, mediante ameaça, uma violência sexual. Esta lei de 2013 determina que os hospitais façam atendimento emergencial às vítimas desse tipo de violência, como forma de amenizar os traumas físicos e psicológicos. Também devem encaminhar os pacientes aos serviços de assistência social, se for o caso. Em Brasília, a política de combate à violência, que assegura direitos, tem sido desenvolvida em duas frentes. Ela trata das questões do empoderamento da mulher e da capacitação, porque a gente acredita que, por esse meio, a gente não só previne, como capacita para a vida. Uma das principais iniciativas é a Casa Abrigo, que acolhe mulheres ameaçadas. É uma casa sigilosa, que a Secretaria de Estado da Mulher administra, onde a mulher pode ficar abrigada num prazo máximo de três meses. Ela tem um atendimento psicossocial, ela tem um atendimento de psicólogo, de assistente social, de advogados, de pedagogos. A gente desenvolve atividades de capacitação, cursos de formação e tenta inserir essa mulher no mercado de trabalho depois desses três meses. Hoje estou na Casa Abrigo, estou guardada pela justiça, então ele viu que é diferente. Está aliviada. Graças a Deus, muito. Se você ou alguém que você conhece for vítima de assédio no trabalho, abuso, exploração sexual ou tráfico de mulheres, não se calhe. Ligue 180. O Repórter Justiça termina agora. Mas você pode rever as nossas reportagens no tvjustiça.jus.br. Eu volto na próxima semana com mais um assunto do seu interesse. Até lá! O Repórter Justiça termina agora. O Repórter Justiça termina agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri